rapaziada do céu mano Matheus aqui olha aqui olha aqui para você ver filma aqui rapaziada para quem não está entendendo mano nós tava aqui nós tivemos que se esconder daquele doidão né então é hora que a gente parou de gravar nós ia pegar a moto né Matheus aí ele voltou atrás da gente com uma faca na mão e aí a gente achou melhor sair correndo nós estamos escondidos aqui só que nós descobrimos aqui por acaso então nós estamos gravando aqui para ver onde que vai dar isso aqui né Matheus vamos andando aí velho porque aqui ó é puro lama e para cá dá na onde não sei vai andando então vai aqui é mangue ainda e vai estar andando aqui já tá um ai enroscou o bagulho na câmera é lama aí aqui ó aqui ó Nossa mano bagulho sinistro velho ó o sapato de alguém aqui ó tá um frio do caramba aqui velho vai saber se não tem um corpo enterrado aqui ó e baixar a cobra aqui dentro ali e vamos para lá ó e o que e e e agora pode nós vamos para sair daqui é complicado hein ah tem luz ali ó na pracinha aqui e vamos naquele lugar macabro a chama aqui tá olha dá para ver alguma coisa ali só tem um zóio ali ó o que que é aquilo ali no chão e lá lá tinha uma coisa brilhando brilhou e sumiu rapaziada e eu tô morrendo só nós deu uma volta no lago fugindo do cara e agora e a moto já tá sei lá na onde que tá mais a moto tá escondida né não então mas não conhece nada aqui né né veio aqui só para gravar que não né tem um parquinho ali ó e tem um parquinho aliviado e a nossa tô na moral rapaziada deixa o like assistir até o final esse vídeo que a gente tá explorando tudo aqui para saber qual que é a dessa história da menina né que morreu aqui e tomar cuidado com aquele cara mas pega aquele cara alguma coisa viu é eu sei lá se é familiar ou se é noiado é o parquinho aparentemente que tá tudo normal né nada se mexendo sozinho nada se mexeu sozinho Matheus então sinal que não tem nada aqui será que é bom passar um parquinho é quase 10 horas da noite já e deixa eu ver se não tem nada aqui não calibra ver se tá funcionando aqui no celular pera aí no rádio tá funcionando então sinal que tá tá normal deixa eu passar aqui nessa luz aqui ver se tá tá o ué tá ligado a lâmpada mas não tá passando energia ó tô ouvindo coisa andar ali hein é bicho né ó que que aquilo lá é o olho de algum bicho né rapaz cadê 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 aonde 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 ó ó e lá andando é bom e quem tá aí e será que a gente vai por dentro de campo aqui tá trancado eu acho que é alguém mesmo normal mesmo subiu ô quem tá aí mano eu acho que o cara lá que tava seguindo a gente Matheus e aí mas ainda é burro vai para cima e 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 aí a boneca lá velho e e e e e e e aí né ó e tá vendo aqui eu tinha largado ela do outro lado que que ela já tá fazendo aqui tá no parquinho e 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 o maluco e e e e e e e e o maluco e 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 a e e e e e Brave e aqui tá ouvindo e ela tá olhando para cima velho vou rodar esse bragui e cadê o cara de preto mano Matheus, ó, se esse cara quer vir atrás da gente, mano, é por alguma coisa que a gente tá fazendo de errado se a gente vier atrás de alguma coisa dele acho bom a gente ficar escondido aqui, sei lá por que a boneca tá no parquinho, mano, eu não tô entendendo até agora qual o sentido? qual que é o sentido da boneca, tá no parquinho de olha o cara de preto lá, velho, olha o cara de preto lá, mano como assim de preto, viadeiro, não tava de preto não? tá filmando aí? tô filmando, tô filmando quem que é você? ô maluco mano, tô ficando ruim, velho tá chegando perto da boneca ô maluco sai, sai, sai se afasta, viado grava, 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 grava o que que ele vai fazer? tá filmando? tô filmando pegou a boneca, mano pegou a boneca no corpo será que alguma coisa é dele? mano do céu, você tá filmando essa porcaria? tô filmando tá de sacanagem, é algum amigo seu? que amigo meu, tá doido? o que que esse cara tá fazendo, mano? será que esse tem problema? mas que que esse cara ia tá de preto aí no meio do nada hã? sumiu? ah não, tá descendo voltou vamos seguir esse cara até onde que ele vai, mano quer seguir ele? tem jeito que ele tá pouco se ligando pra nós aqui, hein? ou ele nem tá vendo nós? ah você tá filmando isso aí, né? tô filmando aqui não para de gravar em nenhum momento, mano tem gente até lá no parque, ó parou, Matheus vambora ai meu Deus vambora, vambora, vambora chega ô cheguei eu para cheguei eu vambora, vai dar merda mano, o cara tá ô, o cara tá mandando tá com a faca na mão tá com a faca na mão, viado olha lá, olha lá, olha lá pegou o boneco no colo e tá tá dando pra ver? tá dando pra ver vambora aqui sumiu sumiu sumiu, viado sumiu chega pega a moto ali e sai correndo a moto lá a moto lá achei a moto lá a moto ali vamos lá pegar a moto, viado rapaziada essa saga continua pega pega a moto tá aqui ó pegar a chave vamos vazar lógico agora sai vem não ai grime paraí vem aquele